A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Agradeço a meu jogador, a minha boca, que é o Jardimão do bairro da Rádio, agradeço a Deus, meu espírito, e muito difícil quando eu comecei nesse campeonato aqui, eu só ia marcar para o ponto, eu ia marcar para o outro campeonato, eu estou aí, no lugar, eu já mostrei que meu time é um time de chegada, é um time de chegada, agradeço a Deus e agradeço a vocês aqui, muito obrigado. Valeu, valeu, representando bem, está certo aqui, estou na cobertura, aqui do jornal da Valentina Figueiredo, a folha, do Valentina Figueiredo, nosso amigo Frantz Prato, valeu, valeu gente, até mais. TV Jampa, bem pertinho de você, em todos os momentos, sejam bem-vindos.